A oficina geral foi, a gente começou com um projeto um tanto quanto anarquista, né, de cultura, né, e até eu gosto de falar isso porque eu estava trabalhando no estado, né, na educação, né, e a oficina geral é o projeto anarquista, é a versão anarquista de um projeto oficial que eu tentei implementar dentro da educação. Mandar um abraço aqui para o professor Neivon, né, eu entreguei esse projeto na mão dele quando ele era diretor de cultura, né, diretor de educação, diretor regional de educação, né, diretor regional de educação aqui em Paraíso, que era um projeto que era para fazer basicamente o que a gente fazia lá na oficina geral. Claro que a gente fez mais coisas além do que eu tinha no projeto, mas o projeto era para pegar os artistas da cidade e levar para as escolas, né, e também ter um núcleo onde pudesse ter uma assistência na parte cultural, né, tanto para os artistas como para o público em geral. que seria, eu já tinha trabalhando, eu tinha vindo da educação do estado, né, lá de Palmas, e eu sabia que circulavam os editais já naquela época, já circulavam os editais, né, circulavam, e o pessoal do interior, os artistas do interior, nem ficavam sabendo, né, nem tinham conhecimento, então eu queria fazer um núcleo onde... Isso no começo da década de 2000, né, começo de 2000, e os artistas nem ficavam sabendo, e eu sabia, porque os processos passavam na minha mão lá em Palmas, né, e eu sabia, poxa, tem edital aqui, os artistas, né, e naquela época eu não tinha nem, não estava envolvido na arte, né, então nem entrava na questão de participar de edital, mas eu sabia que tinham artistas meus, amigos meus, que não estavam participando, né, que eram do interior daqui de Paraíso e de outros interiores aqui, não estavam participando, e então eu falei, por que que a regional não pode ter um núcleo da cultura, onde além de atender as escolas, além de pegar, fazer um mapeamento dos artistas da cidade, para levá-los para a formação de plateia dentro das escolas, né, também ter um núcleo de apoio ao artista ali, e tal, era esse projeto, chamava Santo de Casa, inclusive, e aí, tal, por questões técnicas e tal, burocráticas, esse projeto que eu tentei implementar não foi aprovado, né, e eu já estava um pouco cansado do serviço público mesmo, eu pedi demissão. Muita burocracia, claro. Muita burocracia, eu nunca fui de burocracia, e aí eu peguei e saí, e logo que eu saí, eu já tive a ideia de fazer um projeto assim, que começou lá em casa, começou os saraus lá em casa, né, que é onde é a oficina geral hoje, né, começou os saraus lá, né, então ia escritores, ia os músicos, ia artista plástico, todo mundo se reunia ali, fazia um sarau, né, e eu falei, cara, por que que a gente não leva isso para a rua? Vamos levar para a praça, porque a gente está só entre nós aqui, e vamos criar, vamos fazer uma oficina geral, falei logo assim, uma oficina geral, porque tem todo mundo envolvido, e vamos levar para a praça. Aí criou, esse nome saiu logo aí, que eu criei uma faixa e escrevi, oficina geral na praça, né, e levamos para a praça com a Blusimar, e começamos um movimento na praça, né, esse movimento chamado oficina geral, e aí pegou, porque deu público, né, deu e tal, e tinha, à época tinha as bandinhas de garagem, né, lá com o Alexandre, a turminha, vocês, eu não sei se você participava da, que era a Sexta Metal, como é que era? É, nós tínhamos, tínhamos, né? Eu tive a primeira banda, foi até com o Alexandre e o Fernando, Neandertal. Neandertal, né? Depois teve Etanol, Metanol. Metanol, era o Dennis Roca cantando, Dennis Roca tem sucesso aí cantando hoje, ó. É, Dennis Roca tá... E o Alexandre virou músico profissional, olha só. Músico profissional. E essa turma toda era um pouco, se você lembra, na cidade era marginalizado, né? Era a galerinha de preto tocando num lugar lá que chamava, o evento chamava Metal, e era assim, ah, é do satã, né? Cruz credo. Já rolava os boatos na cidade, aqueles meninos são do capeta, não sei o quê, e tal. E eu tinha, poxa, cara, tem bandas aqui na cidade, né? Falei, pô, a gente podia parar um pouco de ser, assim, tão tradicionalista, vamos chamar as bandinhas também pra tocar junto com o Seu Zaca, com essa galera das antiga que tocava o Seu Zaca do Acordeon, o Mauro, o Gilvan, né? Os filhos do Seu Zaca. Toca um forró, né? Toca um forró. E aí eu falei, vamos chamar também as bandinhas lá da galerinha de preto. E aí, não esquece do Nixon Paulo. Nixon Paulo, né? Tava junto, né? Tava junto, o Nixon Paulo tinha a Basílica ainda, né? Banda Basílica. Então, e aí juntamos na praça e foi Nixon, foi Aquiles, né? Foi o Pastor Natan deu também um apoio naquela época, era o Joseph Silva, tinha um som, né? Tinha um PAzinho. Naquela época ele tinha uma sociedade com um cara que tinha um som, então ele arrumava o som, começou a levar lá em casa, depois a gente levou pra praça, né? E o Aquiles era o eletricista, né? Era o cara que fazia gambiarra e que puxava um gato do poste da praça pra legal som, né? Então, tinha todo mundo ali, né? E aí, isso de levar essa turminha, essas bandas, esses jovens, né? Essa galerinha, pra tocar na praça, mudou, inclusive, o contexto da população em relação a eles, né? Porque como eles não viram o que estava acontecendo quando eles faziam a cesta métrica, quando eles viram as bandas tocando, mudou a concepção. E aí, o que que acontecia? Aí, já eram os pais convidando os amigos pra ir assistir o filho dele com a banda dele na praça e tirar foto, né? Aquela época, filmar, né? Com aquelas filmadorinhas ainda de fit, né? E tal. Aquela época mudou esse conceito. E aí, começou também a aparecer novas bandas, né? Que se incentivavam, porque, ah, tem gente que tem um espaço na praça agora, né? Foi aí que você entrou na música. Não, eu entrei mais tarde. Entrei depois que a gente foi pra casa mesmo, né? Que foi ali no... Na... Voluntários da Pátria com a 13 de maio, né? Aí, depois que eu tava lá, que começou... Que a gente conseguiu o espaço, depois da gente fazer... Porque você sabe que a gente começou a fazer também o intervalo entre as apresentações. E eu peguei um tijolo de construção e coloquei no pé do microfone e falei, ó, entre os intervalos aqui, o microfone é do povo. Aí, é por isso que eu falei que era meio anarquista, porque eu comecei a dar o microfone para a população que estava lá, né? Eu falei, ó, se o microfone está aberto, se você quiser declamar uma poesia, falar alguma coisa... Ou então fazer alguma reivindicação, cobrar aquele seu amigo que tá te devendo, dar uma cantada na menina que você tá afim e tal, mandar um recado pra ela. Ou, de repente, tá alguma coisa que tá acontecendo que você não tá gostando, pode falar. E aí, meu amigo, aí começou outra perspectiva, né? Que aí, nos intervalos, a população usava o microfone para reclamar de infraestrutura da cidade, da rua dele, que não tinha luz, do asfalto que tava com buraco. Aí começou um negócio meio, né? E não foi muito do controle da gente, né? Começou aquela reivindicação mais política também, né? De questões sociais e tudo. E aí que a prefeitura foi atrás da gente, né? Vocês tão precisando de alguma coisa, né? Que era anarquista.